Fala família aí ó que eu ganho da tia acho que é da tia e hoje vou fazer um porquinho nela primeira vez que eu faço aqui ó temperei agora só esperar para ver como vai ficar aí tropinha é pernil no no grill chama eu vou com vocês na gente vai que melhorzinho bom demais é muito bom pensa no cheirinho coloque um temperinho ali mais caseiro vamos ver que vai dar mais gostei se inscreve compartilha deixe que vai quiser hoje é fazendo pernil no grill até rimu tchau tchau tchau